Também faz prestação de conta. A prestação de conta que a gente traz é a respeito da live Zero Fome que a gente transmitiu aqui no Facebook, no YouTube do Terra do Mandu no dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães, uma live solidária, o objetivo de arrecadar dinheiro que iria transformar em cestas básicas para atender duas instituições de Pouso Alegre. E a live foi um sucesso. A meta estabelecida pela organização foi dobrada e ficou o valor arrecadado de R$ 14.143,22. Foram transformados em cestas básicas que foram entregues para o Instituto Filipe Ismaldoni que atende cerca de 200 crianças com algum tipo de deficiência em Pouso Alegre e essas crianças de famílias carentes e as famílias recebem cestas básicas pelo Instituto Filipe Ismaldoni. Outra instituição beneficiada foi o Mosteiro Popular Nossa Senhora de Guadalupe, ali no bairro São Geraldo, fundado pelo padre Mário Borg. O mosteiro sempre fez uma ação de servir almoço aos domingos, mas por conta da pandemia passou a distribuir as cestas básicas. Lá no início eram 150 famílias cadastradas, agora são 500 famílias cadastradas para receber uma cesta básica por mês. Então, essa quantidade de cesta arrecadada pela Live Solidária, 200 cestas, claro que não é o suficiente para que essas duas instituições atendem, mas essas duas instituições, como outras que trabalham em Pouso Alegre, precisam da doação das pessoas para conseguir atender e entregar as cestas básicas a todas as famílias que estão cadastradas, que estão necessitando, nesse momento de pandemia, de o alimento na mesa. Então, essa ação bacana, essa quantidade de alimentos doados, também foram arrecadados 100 cobertores entregues ao Mosteiro Popular Nossa Senhora de Guadalupe. O padre Mário Borg falou do recebimento dessa ajuda. Porque essa campanha é uma sensibilização da cidade, não é só uma coisinha que queremos ajudar alguém que está com fome, está com frio, e agradeço também a campanha do cobertor. Mas é a cidade que é consciente, vive a cidadania, também na solidariedade. Além das estruturas, além de todos os esquemas, além de pensar que deveria ser este, deveria ser de outro jeito, e além da crítica, aquilo que vale é uma pequena boa ação. Um grande abraço e continuemos juntos, porque muita gente precisa de nós.